Boa noite pessoal, concluindo mais a montagem de uma placa indicador de clipe Essa aqui acompanha o nosso MK4 versão 5 Foi calibrado para atingir o clipe no ceifamento do amplificador utilizando a tensão de 60-60 A alimentação é feita direta da placa do amplificador Essa placa é individual por amplificador, não pode ser colocado dois, nem compartilhado essa com dois Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato através do Youtube mesmo Ou procurar o Clédson no canal dele também, que ele vai responder as suas perguntas Mas essa placa vai acompanhada junto, ok? Uma plaquinha bem feitinha, em fibra de vidro Isso, bem acabada Tudo vai em perfeito estado de funcionamento É testado antes e a gente grava o teste, tá ok? Obrigado